29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, rapaziada, estamos aqui em Goiânia, pode iniciar mais um videozinho para o canal, né, videozinho do Chevette agora. Deus abençoou, graças a Deus terminou o Chevette aí. Estamos aqui na Master Power, Shopping dos Ones. O cara vem aqui, o cara gasta mesmo, filho, tá entendendo não? Mas só coisa boa, o nosso carro foi feito, as peças, quase tudo aqui. Agradecer o Paulo Aere aí. Mostrar para vocês aí os participantes do Chevette, tá virando a câmera aqui. Vamos passar o Chevetão Dinamômetro, hein. É isso aí, já acompanha o vídeo. Mostrar para vocês, galera, os responsáveis. Olha o Mike, os responsáveis pelo projeto. Mike, o Tute aí, ó, nossos preparadores. Passou trabalho, Tute? O cara ficou no seu pé, te enjoando todo dia. Não é enjoado, não, é? Hã? Não é enjoado, não. Você tá doido. Seis meses, seis meses você não tá nem dormindo de noite. Mas deu certo. Deu, cara, eu mostro a mão. E você, filho, você gostou do Chevette? Sim, eu dormi todo dia. Quantos cavalos que tá bom pra você? 350 já tá bom. E ficou bravo? Você, Andoni, ficou bravo? Ficou bravo. É, garota, colocou marra no carro aí, Nodinho. Esse aqui não fez nada, passou só os fios. E aí, chefe? E aí. Vamos, né? Olha o homem aí, olha o homemzinho aí. Paulo e Adam, Max, Paulo. Esse aqui passou só os fios, ó. Só os fios, só. Só chicote. E aí, Guilherme, o que você tem falado aqui? Aqui é um projetinho diferente. Hum? Tem um projetinho diferente, né? Tem um trem... É a Vete ou é uma caminhonete que tem aí? Aqui é o meu budget, aqui é a caminhonete. Hã? Aqui é a caminhonete. Aí, galera. Se liga. Tudo bom e melhor? Tudo, tudo bom e melhor. Não tem nada... Pode fazer? Não tem nada que fala assim, não. Esse aqui foi feito mais ou menos, né? Olha. Até a malha, até a malha do chicote é pra alta temperatura. Não tem nada que foi feito. Comprada fora de loja. Ó, e a plaquetinha? Tá em bocão. Hum? Cofre limpo. E o Gordinho? Gordinho, o que você fez de projeto nesse aqui? Incentivei. Incentivou. Você ficou comendo e assistindo e dando palpite. Ou seja, você vai acabar o carro do bocão mais não? O Gordinho, o Guilherme vai fazer a placa de renda aí. Né? Pegou ela lá, deve ter que ir num lugar e colocou no outro. Eu fui lá pra buscar isso aqui, ó. Hum. Olha lá que você pode buscar isso aí. Então você fez muita coisa. Onde vai? Tá sabendo legal. Aí, ó. E aí, o que você achou? Dormir. No? No pelo. O que eu chego olhei, eu falei, hã? E esse? Bora ver. Você vai começar a dormir dessa semana pra frente. De hoje pra frente eu começo a dormir. Hoje não, porque eu ainda tô aqui. Hoje não, porque eu ainda tô aqui. A pressão ainda é grande. Ó. Olha aí. Passar no rolão. 17 tá no lugar já, ó. Passar aqui os rodões. Ó, velho. Olha esse carro. Vocês não tão entendendo, não. Xervete era prata. Tô gostando de fazer uns projetinhos diferentes. Depois, ó. Que eu estiver num lugar mais claro, eu vou mostrar pra vocês esse carro com... Foi feito todo interno. Aqui vai estar escuro. Eu mostro depois pra vocês. Então o interior é impecável, né? Ficou até mais ou menos. Mostra a placa aí, Bocão. Melém? Aí, ó. Ela tá escura. Mostraram depois de fora ali. Tá tudo escuro aqui dentro do carro. E aí, Nath? Quantas as mangueiras que eu fiz? Hã? Quantas as mangueiras que eu fiz? Fechando o carro de 75, 76 graus. Quanto deu até agora, Guilherme? 454 de motor, 520 de... 454 de roda, 520 de motor. Hã? 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 Felicidade do menino pequeno. Hã? 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 É legal montou Voyage, quer montar servete de novo. Não gostou não. Mas falou que ia vir e veio, tá vendo? Não, ainda não veio nada não. Você vai botar mais? Só um pouquinho, né? Só meio. Sem pressão, tá? Não mexendo em pressão não, tá mexendo em comando. A pressão tá 1,2kg. Ainda. Mas vamos ver, vai precisar de pôr mais, vamos ver. Vou pegar agora, olha. Rapaziada, tô aqui no Renatinho, preparações ainda. Carretinha lá esperando pro Xerbet. Ó. Se liga. Comprei mais uns par de pneu zero aí, né? Pra tá levando. E o Omega tá aí, dá revisão. É... Deu de quando eu comprei as carras, ele faz um barulhinho que vai engatar a terceira, uma ranhadinha. Aproveitei que ele tá aqui, que não vai dar pra me levar os dois. Mandei baixar a caixa, pra tá dando revisão na caixa aí já. E depois levar ele pro evento de Uberlândia, né? Se Deus quiser, ele quer. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí, encarretando o Xerbetinho. Rapaziada, falar um pouquinho pra vocês desse Xerbet. Vai entrar na caminhoneta ali. Quem vai correr vai ser você mais logo, viu, fio? Falar pra vocês um pouquinho desse Xerbet. Rapaziada, a minha história com o Xerbet é o seguinte. Eu acho que todo mundo tem um sonho, Deus, quando é criança. Para de gritar aí, caminhoneta doida. Todo mundo tem um sonho, Deus, quando você é criança. Comprar uma bicicleta, um velotrol. Entendeu? O menino, quando ele é petitinho, o cara já é apaixonado com o carro. Foi apaixonado com o carro, Deus de criança, igual eu era. Tem algum sonho, tipo assim, de ter um certo carro. E eu vou falar pra vocês, o meu sonho era dois sonhos de criança mesmo. O de mais pequeno era o Xerbet e o 113. O Xerbet eu já tinha realizado, né? Tem um ano e pouco que eu tenho um Xerbet aí, pessoal, sabe? Só porque eu falei que eu ia tratar esse sonho meu com muito carinho. O carinho até ia arrumar o motor, né? Ia fazer um Xerbet do zero. Comprei um Xerbet, procurei um Xerbet. Não acha o Xerbet muito bom pra comprar ou já foi restaurado. Eu comprei um que não tinha sido restaurado. Então não é que era um carro bom. A gente trocou algumas peças pra deixar ele no prumo, né? É um carro bom e não é bom, entendeu? Aí ficou um espetáculo de carro, cara. Não é bom porque eu falo assim, às vezes, ele tinha um esbarradinho no paralama. Tinha massa, tinha um esbarradinho naquela sainha de baixo do para-choque. Então eu troquei essa gradinha, troquei o paralama. E a parte traseira também tinha uma massinha. Alguém deve ter dado ré em alguma coisa. Ou batido em alguma coisa. Ou alguém bateu na traseira dele. Eu troquei aquela lâmina traseira também. O Xerbet é bom que você vai lá e troca a peça e pronto, acabou, né? Então foi trocado três peças. O Chiquinho foi o nosso pintor. Restaurou ele do zero. O Chiquinho, o Sirim e o PH, meus amigos. Que me ajudaram a realizar o sonho. Foram atrás do carro comigo. Foram olhar o carro comigo. Me deram todas as instruções pra estar comprando as coisas do carro. Deu da hora que eu comprei o Xerbet. Eu já tava na cabeça do Renatinho pra gente procurar um motor. Que o povo falou que era uma mosca preta dos olhos azuis. Não sei como é que é. Que não achava de jeito nenhum. Uma mosca dos olhos azuis que não achava fácil de jeito nenhum. Era mais fácil encontrar não sei o que que esse motor. E a gente ficou postando, postando, postando. Até que achou esse motor. Esse motor, um motor que é raridade, né? Que é o do Gol G3 GTI. Que é o 2.0 16 válvulas. E é um motor que vem muita cavalaria. Tem gente que bota até mil cavalos pra arrancada. O meu deu uma cavalaria muito top. É até perigoso pra andar na rua. Tem que tomar bastante cuidado. O cara tem que ser duro pra segurar o volante. Porque o Xerbetinho ele é meiaríssimo. Não entra em eixo, é curtinho. E o carro fica brabo e é muito leve. O meu carro deu 526 cavalos. 454 de roda. 526 de motor. Então é isso aí. Restaurei o carro. Tudo até por dentro. Troquei tudo. Fui atrás dos panos do banco. Que não achava fácil de jeito nenhum. Pedrinho, de Presidente Olegário, me ajudou. Tá correndo atrás desses panos aí. A gente achou. Coloquei vida elétrica. Coloquei tudo que eu queria, velho. Tudo que eu queria. Vou falar pra vocês que é um projetinho caro. Gastei aí mais de 3 dígitos no Xerbet. Vígula e os outros 0. Entendeu? Tem que fechar tudinho pra ver ainda. Ver quanto vai ficar o valor todinho. Porque, tipo assim, eu faço um livro caixa do carro. Do dia que eu comprei o carro. Se eu gastei algum papel com documento. Coloquei minha despesa de trazer ele aqui pra ficar aqui. Pintura. Arrumar os bancos por dentro. Eu coloco tudo. Tudo que tem a ver com aquele carro ali. Eu coloco no livro caixa dele. Pra mim saber quanto que realmente ficou pra mim, né? Agradecer aí a toda a equipe aqui do Renatinho Preparações. O passador de fio Guilherme. Os mecânicos dele aí. Todos que fizeram parte. O Tuti. O Mike. Vixe, agora eu esqueci o nome do outro, velho. Tava na minha cabeça. Fugiu. O carrão doido. Todos que fizeram parte aí. Toda a equipe aí do Renatinho Preparações. É isso aí. E agora é só cultivar o... Ó. Tola doida. É só eu cultivar o meu sonho de criança, né? E pra continuar meu sonho de criança agora é a restauração do 113. Tava esperando ficar pronto os documentos também. E agora juntar dinheiro pra fazer a restauração do 113. Que eu sei que vai outro 113 dentro de um 113. Daí pra lá, viu? Deve que eu vou gastar uns 100 mil pra ajeitar aquele 113 ou mais. Mas pra ficar impecável, ficar guardado aí. E a gente engatar a carretinha pra estar puxando os carros. E levar os prêmios pra vocês, né? Igual aqui. Eu falei pra vocês. Eu tô aqui em Goiânia pra buscar o meu Chevette. O ômega tá ali também. E eu tinha ido levar o carro da ganhadora Jamile. Lá em Rio Verde. Deixei o carro Rio Verde. Acabei de chegar em Goiânia pra estar buscando o meu Chevette. Então é isso aí. Vamos mostrando pra vocês o Chevette aí. Então é isso aí. Agradecer a todo mundo que fez parte. E se você curte um Chevette, curte a loucura. Curta as nossas graças aí. Deixe seu like. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte e compartilha com os amigos aí. E eu gosto muito quando a pessoa vai lá e dá seus comentários. Que quando o PH que me ajudou a criar o canal, o PH Editor, era meu editor. Ele iria todos os comentários. Aí depois que ele passou, eu mudei de vários editores. Hoje eu vou lá em comentário pro comentário. Pra dar uma curtidinha. Responder. Então deixe seu comentário aí que é muito importante pra nós. Agora mesmo eu vou encarretar ali. Vou finalizar o vídeo encarretando o carro. Então tamo junto. Aí rapaziada, o Renatinho vai falar um pouco pra vocês aí o que tem no motor aí, ó. Fala aí, Renatinho. Fala aí, Balcão. Motor AP 2.0 16 válvulas. Ah. Estão em biela forjada. Cabeçote com primeiro estágio. A gente tá com mola preparada. Turbina é uma K27. Essa turbina aí, diz que ela tem o respeito dela, né? A borra aqui. Essa aí é a borra falada. Escapamento de inox. Pessurização de inox. É, radiador a gente mandou fazer, personalizado. Não esquenta não. Tomou cacete. Esse aí que já tomou e não esquenta não. É, FuelTech FT450, né? Suspensão toda no PU. Câmbio de ômega. Quatro cilindros. Então é um carro que a gente montou com carinho e com capricho. E o cara fica no pé? Não, fica nada. Besteira. Não tava vendo a hora de terminar isso aqui, viu? Liga todo dia. Hoje é até meia-noite, galera. Ou seja, até sábado, domingo, feriado. Não tem conversa não. A compreensão vem mesmo, né, Volcano? Então é isso aí, galera. A participação desse carro aqui foi feita. Deu de quando começou. O PH e o Sirinho me ajudaram a comprar o carro. Renatinho me ajudaram a comprar o motor. Porque esse motor é difícil de achar, né, Renatinho? Esse aqui é um dos últimos. É a mosca do Oi Azul? É a mosca branca dos Oias Azul. Aí sim, ó. Então, Renatinho, preparações. Quem fez o chicote foi o passador de fio, Guilherme. Fica coçando o saco o dia inteiro. Os meninos aí da oficina, fala o nome do funcionário aí. Jonathan, esse aqui foi o Jonathan que pegou do começo ao fim. O Christian, Christian Tut, chamamos pra nós aqui, é o Tut, né? Que fez a correria de peça e de tudo. Que sempre esteve presente no projeto. O nosso amigo Mike também. Que ajudou do começo ao fim também. Todo mundo agarrou aqui. Isso aí, ó. Freio, na disco, freio grau. Jonathan, motor tudo. O nome que tava dentro da minha cabeça esqueceu. Então é isso aí, galera. Salve pra toda a galera do Renatinho. Deixa o Instagram marcado aí. Renatinho, preparações. Galera que precisa fazer alguma preparação de carro aí. Só turbina, só. Tudo. Mexe com o Futec. Cuidado, turbo. É... Faz o negócio lá. Como é que chama lá agora? Só da minha cabeça. A instalação e acerto de Futec. Acerto de Futec. Acerto de Futec. Que a gente faz também. Fazendo na cidade. Onde que tiver que eu preciso. É, o pessoal... Tem pessoal de fora que chama ele pra ele tá fazendo. Junta um monte de carro lá e ele vai lá e faz acerto, né, Renatinho? É isso aí. Então é isso aí. Então a máquina tá pronta. Agradeceu o amigo aí. Tá de novo. E agora termina o ômega, né? Olha lá. É, o ômegazão já... Essa semana já tá no clube também. É isso aí. O ômega é fácil. Esse aqui é mais difícil que é adaptação. Então... Então tá aí, galera. Galera, assista o videozinho aí, deixa o seu like, curte, compartilha que vai vir muitos vídeos pra vocês nele aí. E ficou doido, né? Esse ficou ruim. É, isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Já segue o Renatinho em preparações aí. A galera que precisar, pode chamar no Instagram aí. Tamo junto. Como é brabo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.